Futebol usa bola Ping pong bolinha A laranja é uma bola A cereja é bolinha A cebola é uma bola A ervilha é bolinha O melão é uma bola E a uva é bolinha Bola, bolinha, bola Bolinha, bola, bolinha Bola, rebola, embola Escolhe a cor da bolinha Oi, azul Pega essa bola e enrola Quica essa bolinha Descola no chão e decola Na piscina de bolinha Hey, 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 hey Tem bola de piscina E piscina de bolinha A terra é uma bola E a lua é bolinha Se a linha embola Desembola a linha O chiclete faz bola O sabor faz bolinha Bola, bolinha, bola Bolinha, bola, bolinha Bola, rebola, embola Escolhe a cor da bolinha Oi, vermelha Hey, 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 hey O de bola usa bola Ping pong bolinha A laranja é uma bola A cereja é bolinha A cebola é uma bola A cebola é uma bola A ervilha é bolinha O melão é uma bola E a uva é bolinha Bola, bolinha, bola Bolinha, bola, bolinha Bola, rebola, embola Escolhe a cor da bolinha Oi, vermelha Pega essa bola e enrola Quica essa bolinha Descola no chão e decola Na piscina de bolinha Hey, 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 hey Tem bola de piscina E piscina de bolinha A terra é uma bola E a lua é bolinha Se a linha embola Desembola a linha O chiclete faz bola O sabor faz bolinha Bola, bolinha, bola Bolinha, bola, bolinha Bola, rebola, embola Escolhe a cor da bolinha Oi, azul Ei, 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 ei Ei, ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei